Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e já virou tradição aqui no canal trazermos todas as terças-feiras, né? De cada semana aí, óbvio, né? Os itens, né? Que a Ubisoft coloca novos na tenda do Reda. Já estamos fazendo isso aí, eu acho que já faz uns três, né? Dois, três meses. Tá sendo bem legal, tenho tido um feedback bem bacana de vocês, então muito obrigado antes de qualquer coisa, né? E já aproveita que você tá aqui, deixa o like, mano, que ajuda muito o que a gente faz, tá? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho e só festa! Desse jeito você não vai perder nada, nada, nada. Bora lá então dar uma olhada? Só vamos, mano! Saudações! O que tem pra hoje? Bom, beleza, vamos lá. Na seleção diária vocês têm hoje, galera, a tatuagem das costas do conjunto gótico, tá? É umas caveirinhas muito doidas. Eu não curto, mas tá aí por 35 opalas. Mano, eu tenho uma opalas. Eu não consegui comprar nada hoje, mas beleza. No lance, né, da seleção semanal, olha aí a galera que tá, a galera, vírgula, Kalil, que também tá completando aí o Elmo da Valkyria, né, buscando completar. Hoje nós temos disponível o Elmo, caras. Vai tá lá pra mim, Kalil, vai tá lá de inútil, porque eu acho ele muito feio pra caramba, mas pra completar o set é muito importante, né? Dessa vez eu não vou conseguir, porque, né, uma opala não vai dar pra comprar. Ele tá 120 opalas, caso você esteja aguardando essa peça pra poder completar o conjunto das Valkyrias, tá aí, mano, só pegar. Depois nós temos um braseiro do pacote de Muspelheim, beleza? Mano, de boa, dispenso. Esse aqui é irado. Esse é irado, mano. Ele é um lobo metálico com fogo interno, sei lá, mano. Warg de Muspel, também do pacote de Muspelheim. Cara, na moral, tipo, eu acho ele muito bonito. Não uso na minha gameplay e tal, não acho que não... Quando eu tinha na versão de PC essas peças, eu nem usava, porque não combinava muito pra mais. Cara, se você curte, tá aí, meu. É raro vir esse eslobão da hora, estiloso no Reda, né? Então, se você curte, mano, pega 150 opala, tá na mão. Depois, a vela do corvo preto por 35 opala. Isso aqui é do hartueiro? Isso aqui eu acho que é do hartueiro, mano. Aquele traje recolor do Galoglack, só que roxo, tá ligado? Lança de porta estandarte. Eu tenho quase certeza que é ele, a gente vai ver depois. E, por fim, o pássaro do trovão. Cara, eu não me lembro de qual set... Eu já trouxemos no canal, mas não me lembro de qual set ele é. Vamos dar uma olhada mais de perto, que a gente acaba descobrindo. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Adeus, por enquanto. Adeus, por enquanto. Adoro esse moleque. Vamos lá na loja. Ah, lembrando, pessoal, que olha só quem chegou na loja hoje. Olha quem chegou na loja hoje. Eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Eu falei que isso aqui ia vir pra loja. E falei que seria na casa de uns 2 mil relics. E acertamos, caros. O pacote completo do Cavaleiro da Távola Redonda. Hoje, né? Disponível aí. Está, sim, por 2 mil relics. Ele vai trazer tudo que nós mostramos no vídeo de ontem. Inclusive, quem não viu, né? Dá uma espiada que vale muito a pena. Caso você queira conhecer o traje em detalhes, né? Ele traz essa... Ah, e aprendi, viu, galera? Graças ao maninho Nicolas lá do Facebook. Valeu, Nico! Ele comentou comigo. Pô, Calil, esse golpe especial... Tá vendo lá embaixo, ó? Fogo emana da espada ao acertar um inimigo com ataque especial. Esse ataque especial, definitivamente, é quando você coloca a arma no braço esquerdo e segura, no caso do Playstation, né? O L1. No caso da espada, o que que acontece? O Eivor, ele vai sair correndo com a espada na mão e ela vai pegar fogo. Quando ele esticar a espada pra dar o ataque, vai sair uma baita labareda de fogo consumindo os inimigos que estiverem à sua frente. Então, golpe especial é isso mesmo, galera. Obrigado, pessoal, que comentou também lá no vídeo, falando que talvez fosse isso. É isso mesmo, tá? Golpe especial é o L1, né? O LB, se eu não me engano, do Xbox, pressionado com a arma, obviamente, na sua mão esquerda, beleza? Esse set, ele vai trazer, né? Pela primeira vez, olha aí. Mano, achei muito louco essa montaria, na moral. Achei muito louco. O... Eu ia falar corvinho. O dragãozinho. Enfim, o restante vocês já viram, mas dá uma espiada lá no vídeo do canal que vocês vão curtir. Esse traje eu curti pra caramba e já vi que a galera do grupo de membro tá comprando feito doido. Lembrando que você não precisa comprar o pacote, tá, mano? Se você gostou, por exemplo, do traje, ó, ele tá por 800 relics. Só o traje, que eu acho bonito pra caramba. Provavelmente eu vá comprar o traje, mano. O traje eu acho bonito pra caramba. Bom, enfim. É... O companheiro, mano, aquele corvo dourado. Deixa eu ver de onde que ele é. Tá aqui, ó. Ah, ele é do Taranis. Olha aí, galera. Esse é o corvo dourado do Taranis. Eu sabia que a gente já tinha trazido. Eu me lembro dele, ó. Tá? Beleza. Ahn... Depois a gente tem... Cadê aqui? Nos companheiros. Cadê o danadão? O lobão? Tá aqui, ó. Esse cara aqui do pacote... Eu tava falando no Muspelheim e tava errado, pessoal. É o pacote Brasa de Hell, tá? Dá na mesma se parar pra pensar, né? Mas, enfim. Ó, esse é o lobo que tá lá disponível hoje. Pra que vocês possam pegar por 150. Ele é carinho, mano, aqui. É 850 relics. Então, se você tem opala, é uma aquisição que talvez valha a pena. Do que você gastar com relics, tá ligado? Olha só. Ele é bonitão pra danar, mano. É bonitão pra danar. Intimidador, né? Massa, massa. Bom, galera. É isso aí. Assim, sendo bem honesto com vocês, de tudo que ele tem ali hoje disponibilizado pra compra, eu acho que a única coisa que eu pegaria se eu tivesse, assim, relics sobrando, tipo, pra jogar fora mesmo, seria o lobo. Ou, no caso, o capacete, né? O elmo das valquírias pra completar o meu set. Eu acho que eu iria no elmo primeiro, mesmo nunca utilizando ele, mas mesmo pra ter o elmo completo. E os atributos dele, talvez, funcionando aí, que eu não lembro de cabeça quais eram. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço vocês que têm acompanhado até agora. Deixa aqui o seu like matador, que ajuda muito o nosso trabalho. E siga o Lil nas redes sociais, principalmente no Twitter, pra saber tudo sobre a Sassys. E também no Instagram, pra participar dos sorteios e conhecer os bastidores. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!